Olá, bom dia! Já está no ar o Boletim Diário Agrobande desta quarta-feira. A gente começa, né, Kleber, trazendo uma informação. Você entrevistou a Ana Mose, Ana Paula Mose, da Adapar, né? Isso mesmo, Amar. Bom dia pra você, bom dia pra todos de casa. Adapar, o setor agropecuário paranaense brasileiro, em alerta máximo com relação à influência aviária. E quem tem todos os detalhes é a chefe regional da Adapar aqui em Maringá, Ana Mose. São mais de 250 focos de influência de alta patogenicidade aqui na América do Sul, né, em vários países, Chile, Argentina, Uruguai. Então, o Brasil, né, não só o Paraná, mas todos os estados estão em constante alerta, porque pode ser uma doença transmitida e vinda pra cá através das aves silvestres, né, aves migratórias silvestres. O impacto é enorme, por quê? Porque se chegar a ter casos positivos, ou seja, os animais das granjas comerciais, né, tanto a ave de corte, postura ou reprodução que tenham a doença, causa embargos de exportação absurda, né, praticamente fecha todo o mercado, até minimizar essa questão do foco, resolver a questão do foco. É interessante lembrar que a influência aviária de alta patogenicidade, ela é uma doença de notificação obrigatória. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, que é o que rege a sanidade animal no mundo, ela tem que ser informada assim que aconteça um foco, né, e a difusão dessa doença por ser viral, ela é muito grande. Então, a ação da defesa agropecuária, ela tem que ser muito rápida, né, e uma das situações é eliminar os animais positivos para evitar essa disseminação maior para outras granjas, outros locais. É, na Regional de Maringá são 34 municípios, nós temos grandes municípios, né, Astorga, Cianorte, e os outros em volta, onde o VBP da avicultura é muito grande para o município. É, em número de cabeça é uma quantidade absurda, né, porque só a Cianorte nós temos mais de mil aviários, né, Astorga também, em torno de 900 e poucos aviários também. Então, é uma regional que tem bastante avicultura, né, já foi feita uma reunião, inclusive, com o pessoal de Curitiba, da DAPAR, com as integradoras, né, mostrando a atual situação e atualizando sobre o que fazer, como fazer, porque não é o momento de se apavorar, é o momento de estar com os pés no chão, né, para ter essa rapidez nas informações. Agora, a cotação com os principais produtos agrícolas. Vamos conferir também como fica o tempo, a previsão para esta quarta-feira e os próximos dias. E nós ficamos por aqui, novo encontro amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Grande abraço, Amaro, grande abraço para você de casa. Abraço a todos, até amanhã. Amaro, grande abraço.